Plantão Rolim Notícias As unidades de saúde aqui do município de Rolim de Moura ficaram por alguns dias sem atendimento nas salas de vacinas Porém, nesta quarta-feira, dia 3 de novembro volta a ser o normal o atendimento nas salas de vacina Esse período que eles ficaram sem atender aqui, de acordo com eles eles foram para as escolas realizar as vacinas de rotinas nos alunos, adolescentes e crianças Porém, a partir de agora, volta-se ao normal ainda porque essa mudança no atendimento nas salas de vacina acabou causando tumulto e a população acabou reclamando, questionando porque muita gente chegou a vir nas unidades de saúde e ficaram sem o atendimento Porém, a partir de agora, volta-se ao normal aqui na unidade Albert C Por exemplo, o atendimento para a sala de vacinação será com o quantativo de pessoas restrito Por exemplo, para a vacina da Covid-19 serão distribuídas, na parte da manhã, 20 senhas À tarde, da mesma forma, mais 20 senhas para que não haja tumulto e aglomeração também Leia mais e saiba mais através do Rolim Notícias Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá